Espada justiceira, dê minha visão além do alcance Estatura, peso líquido, preto no branco nítido, sem nuances Vai! Fé cega, visão além do alcance, tipo Lion Mesmo sem chão, Orfeu trafega, sentido Zion Gomorra em chamas, quebrem seus retrovisores No tabuleiro, damas, engolindo os jogadores Tela ampla cores, Mister Magoo acomoda-se na sala Não mede o tamanho da encrenca, despenca Na profunda vala, nos braços embala Besta fera, falta de percepção Eu avisei que não era bichinho de estimação Precipitam-se na ladeira, não pecar Custo os olhos da cara, nesse ensaio sobre a cegueira Só através de Deus vejo todas claras Caras quebradas após as mórnias Errantes na fila do transplante de córnias Egito no apogeu, ergueu monumentos pitorescos Pimenta nos meus, pra faraó é refresco Erro grotesco, cabra cega de pileque Arranque seus olhos fora, pois a carne implora pra que peques Meu black, não perde o brilho, mesmo sem creme rince Treva não deturpa, através da lupa, olhos de rince Se um cego guiar o outro, cairão ambos Creia, pra nós dois, dará tudo certo como um e um são um Mesmo longe, vejo perto quando aciona o zoom Vrum! Sem olhar pra trás, tornar ao vômito Assim se subtrai quilômetros e quilômetros Mas há quem se apoie no vox populi Tenta um guiar o outro, mas são atropelados no tráfego revolto da metrópole Cortina de fumaça em bota Inda que o sol da vida esteja exposto a um palmo do rosto Tem gente que não morre É necessário olhos espirituais para ver coisas espirituais Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto É para os que se perdem que está encoberto Nos quais o Deus deste século Segou o entendimento dos incrédulos Para que eles não resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus? É a imagem de Deus É a imagem de Deus É a imagem de Deus